Louvado seja o nome do Senhor, que eu convido, aleluia, o nosso irmão Danilo, para a dona da Deus, convido, dar em nome de Jesus e a palma dela, Senhor! Aleluia! Palma da igreja da Pai do Senhor. Amém! Número 304. Aleluia! Glória a Deus! Ó Deus poderoso, Deus de glória! 304. Aleluia! Desprezando toda a dor, tem a mão a cantar, e o calvário ao pecador sempre apontar. Freitas transpassarão-me, pade-se grande dor, mas Jesus, minha luz, faz-me vencedor. A paz se adorará, de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar, pode a noite escura ser, no ver que Jesus, Mas chamando com poder, brilhará a luz, pode os laços de Satan, todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, vai-lhe triunfar, a paz se adorará, de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar, a montanha além, Onde a luta governar, está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós dali. Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui, a paz se adorará, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, sempre as ondas, estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem, pelo bravo mar. Se Jesus, me conduz, posso forcegar, a paz se adorará, de Jesus verei. Com a greia amada, no céu estarei. A maçã dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Dá-se palmas, logo, nome de santo do Senhor. Bem-víde. Doutro e good-wíde. Glória a Deus. Número 350. Valeu-ví a Jesus. Soldado, somos de Jesus. E campeão do bem da luz, nosso exército de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve pecado e seu poder, a batalha não está, a vitória Deus nos dá, breve vamos terminar a batalha, aqui batalha aqui, e pra sempre descansar, com Jesus vale aí no céu, todos os que são fiel, ao bom capitão, hão de receber laurel, como galagão, levai o estudo, o fim da fé, pois a peleja dura é, mais promessas temos nós, de jamais lutar nos sonhos, a flecha do mal não temer, mas combater até vencer, olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus, breve vamos terminar a batalha, aqui batalha, aqui, e pra sempre descansar, com Jesus vale ali no céu, todos os que são fiel, ao bom capitão, se alguém cansado se encontrar, tem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar, a vitória avançar, o mal vencendo avançar, o mal vencendo avançar, reino a Jesus cantar, e pra sempre descansar, com Jesus vale aí no céu, e da salvação vai, almas ao Senhor levai, almas ao Senhor levai, e pregui vamos terminar a batalha, aqui batalha, aqui, batalha, aqui, E pra sempre descansar Com Jesus ali no céu Todos os que são fiéis Ao bom capitão Hão de receber laurens Como um galadão Agradeço a minha oportunidade E as palmas do ministro aqui no céu